Depois do desempenho lamentável dos estudantes brasileiros em matemática, ciências e leitura, é de se perguntar, o que acontece? Onde vamos mal? Como recuperar o atraso? Debate complexo, professores e alunos têm que ser estimulados a gostar de leitura e gostar do conhecimento. Vamos a São Paulo falar com Mariana Godoy. Mariana, os especialistas concordam, o caminho é a valorização do saber. Do saber, do conhecimento, como você diz, Renato, não do diploma, do pedaço de papel, do registro. Nós também fomos atrás de respostas. Uma delas, nosso sistema de ensino é altamente excludente. Só 9% dos jovens que saem do ensino médio entram numa faculdade. Os professores se queixam que os alunos são desinteressados. Mas também é consenso que a profissão do magistério passa por uma grave crise. Eles acreditaram na carreira. A maioria fez faculdade. Como professores acharam que poderiam melhorar o mundo, ensinando jovens. Mas aos poucos foram sendo vencidos. Quando o professor é mal remunerado, quando ele tem péssimas condições de trabalho, quando as salas são superlotadas, quando as estruturas das salas não permitem a menor desenvolvimento do ensino-aprendizagem, esse comprometimento vai sendo aos poucos abalado. Isso vai estimulando os professores. Marcelo e Heriberto dão aulas no Maranhão, que no resultado do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, teve o pior desempenho do Brasil em leitura. Uma pesquisa feita com 500 professores de todas as capitais do país aponta que de cada 100, 79 se dizem insatisfeitos com a profissão. A razão? A instabilidade financeira, salários baixos. Mas este especialista em gestão pública discorda. Se a gente resolvesse o problema do salário, e digamos que o salário pudesse ser dobrado, possivelmente teríamos que achar outra desculpa. Nas salas de aula, os alunos tentam driblar a falta de estímulo dos mestres, mas não conseguem preencher todas as lacunas. Um estudo feito no Brasil pela Organização Não Governamental, Todos pela Educação, mostra como é deficiente o ensino nas escolas públicas. 35% dos estudantes com 10 anos de idade não sabem ler nem escrever. E só uma pequena parte deles, 5%, são considerados plenamente alfabetizados. Quer dizer, escrevem, leem e interpretam textos. Para publicar um livro sobre educação, Simão Schwartzmann entrevistou pais, diretores e professores de todo o país e foi surpreendido. Todos concordaram que o problema da educação era a pouca motivação dos alunos. A escola tem que ser responsável pelo resultado, pelo desempenho dos seus alunos. Ela tem que buscar ativamente as melhores métodas, as melhores pessoas, a melhor maneira de trabalhar para ter esses resultados. Elas têm que ser estimuladas para fazer isso, elas têm que ser premiadas, elas têm bons resultados. Normalmente se aponta como o grande culpado, aquele que de fato é a grande vítima, que é o próprio aluno. As organizações que trabalham com projetos de melhoria da educação acreditam que o primeiro passo para chegar mais perto dos alunos e construir conhecimento é resgatar a importância do professor. O professor hoje, ele carece também de um apoio de toda a sociedade. Há um tempo atrás a gente via o professor como o grande profissional, uma pessoa muito respeitada na comunidade. E hoje em dia, o professor, ele já não tem mais esse status social que a gente tinha antigamente. Os especialistas também apontam dois outros fatores fundamentais para melhorar a qualidade do ensino. A reciclagem constante dos professores que já estão trabalhando e a participação frequente dos pais na educação dos filhos, em casa, mas também dentro das escolas, Renato. É, isso aí é fundamental, mas a formação, os professores têm que ter uma formação melhor. Nós vimos aí na reportagem que esse é um fator também muito importante.